o salve rapaziada do canal jr na área hora para mais um vídeo aqui meus brother por mais uma semana se encerra aí cara então hoje vou fazer um vídeo diferente porque me deparei com uma situação aqui né deixei ordem aberta para a próxima semana devo mexer nos canais ou não então vou comentar um pouco disso acompanha até o final que eu vou passar uma visão bacana do que está acontecendo aqui no sdjpy hoje o vídeo vai ser mais rápido tá ok então se você é novo aí meu amigo já se inscreva e dá aquela força para o canal aí já deixa aquele like ative o sininho para você receber as notificações e bora lá cara então é o seguinte a galera também perguntou a luz quando você deixa uma ordem aberta aí para a próxima semana como a gente é position né ó tá vendo às vezes acontece a gente entra numa ordem lá na terça-feira fica a semana inteira enroscada lá na sexta-feira a gente vai sair da operação então aí como a gente já sabe aqui né então para os novatos a gente não paga swap não paga taxa de permanência para você ficar mais de 24 horas numa operação estão querendo a conta pelo link aqui abaixo na fx primos já automático seu seu swap frita ok então você não vai pagar essa taxa a galera me perguntando então olha lá ó então aqui nesse caso aqui velho ó o que que eu vou fazer então como que eu já que eu vou fazer aqui uma análise para mim mesmo eu vou gravar já então para mostrar para galera aí beleza então cara ó se liga só velho ó que a gente sempre fala aí né mano olha só onde o preço segurou né ó topo topo ó daria uma saída linda aqui ó com certeza cara já daria para ter você sair daqui ó do um nível dois níveis e meio já teria limpado esse stop que eu tomei aqui tá ok mas beleza essa operação aqui eu tomei a decisão de largar ela deixei tá deixe ela bem travadinha no zero ali tá ok e beleza então agora que eu faço aqui velho você tá vendo aqui o jeito que tá aqui ó o andar do preço beleza ele segurou no topo a gente tá cansado de ver e agora altera ou não altera eu ao meu ver aqui cara tá vendo ó trabalho lá em cima referência zona neutro você está vendo essas velas aqui embaixo se você mudar lá para m15 cara você repara lá que já deu as entradas aqui né de venda se digamos tá ok então isso é muito relativo é perante o tamanho do canal que você põe né mas eu cara eu gosto de colocar os canais mais longos eu vejo a galera me manda uns prints lá no instalar eu vejo as galera coloca os canais bem menores que o meu é tudo funciona cara vai muito do perfil de cada um aí né isso no meu demora um pouco mais para dar a hora para dar a operação mas em compensação o cara o cara coloca não muito curto ele acaba dando mais entrada acaba tomando mais violinada preço vai lá corrige na zona neutra e volta a subir aí aqui onde estava o stop dele ele acabou pegando olha a vela aqui ó vamos supor que o cara entrou aqui nos 50 comprado colocou o stop aqui que já tinha uma referência para fazer enfim aí dá essas violinada né então por isso que eu gosto de colocar um canalzinho um pouco mais a para o largo né mas nesse caso aqui está vendo que já deu a venda então que eu vou dar uma vamos dar uma pensada aqui cara ó eu vou por aqui ó nesses topos aqui tá vendo ó tocou bem aqui nessas velas nessas sombras aqui ó e chegou muito próximo aqui tá vendo tô bacana beleza ali e aqui embaixo cara eu vou casar com esses fundos aqui ó tá vendo ó vou casar aqui que esses fundos ó onde se respeitou bem aqui ó olha aqui que bacana né então vamos ver beleza aí eu pego a minha ferramenta aqui eu vou o meio desse canal aqui vai ser o meio dele né tipo aqui ó não é o 50 por cento que ele é um canal né ele é um sem certo e olha como ficou interessante cara olha aqui ó como que respeitou esse canal legal tá vendo ó então ficou um canal legal pô juninho quantos pontos com esse canal cara não olha ó mas também não ficou um canal bacana 244 pontos resumindo se você entrar numa operação de compra aqui o seu stop é dois níveis ficaria na faixa de 500 pontos 500 poucos pontos entendeu mas a gente nunca sabe onde vai romper a vela né mas voltando aqui ó você viu como ficou um cenário mais bacana aqui ó ficou aqui referência zona neutra olha só violinado lá que eu falei agora pouco né ó então como eu tô dentro dessa hora aqui embaixo cara quase que ele pega velho mãe foi milimétrico velho olha isso aqui cara faltou muito pouco cara para pegar então como tava bem coladinho ali é por isso que eu falo quando tá travado no zero cara não deixa um pouquinho em cima não deixa bem travadinho lá já era aí numa hora dessa aqui cara eu claro poderia ter saído aqui poderia muito é que nem eu venho comentando aí nos history lá no instagram adiciona lá no instagram galera para os novatos aí tá aqui abaixo o link na descrição tá ok eu não precisaria né ficar nessa correção aqui sendo que eu já tô comprado cara ele chegou no puta alvo meu aqui ó eu poderia muito bem ter executado a minha minha saída que deu chances aqui ó pum 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 entendeu então poderia ter saído aqui belezinha e que acontece na hora que ele volta a subir agora que a gente faz a gente vai lá e compra de novo no 50 por cento desse canal aqui ó o cara esse cara tava baixo aqui aqui ó coloca lá no 50 seu alerta chegar lá autoriza outra com outra compra porém tem um topo bem aqui na frente né cara um topo bem segurado cara pode segurar ali pode ficar ligeiro se você entrar aqui cara fica ligeiro no sub ciclo m15 você proteger essa operação ver como ele reage aqui né você vê essas velas aqui olha como ele chegou nesse topo já deu sinais aqui ó chegou com vela curta olha aqui por exemplo esse topo aqui atrás ó tá vendo ele tal quando ele faz movimento é bacana faz um fundo mais alto vem com velas fortes ó olha como que ele chegou nesse topo ali cagou esse topo aqui olha ele foi então nesse topo aqui olha como que ele chegou saca então fique ligeiro nesse tipo de movimento aí para para você engatar sua saída então beleza que não falei aí né eu acabei largar essa ordem e agora olha como ficou interessante movimento né eu tô a responder aqui na zona neutra ainda tô tô abaixo aqui da zona neutra né digamos mas olha aqui em semanal cara que movimento interessante aqui tá vendo ó tá muito grande né mas enfim aqui ó você vê que desde aqui de trás ó quando eu marquei esses macros aqui ó então de posicionamento a gente já sabe aí né é que a gente encontra os macros aqui no nosso semanal ou no diário e a gente volta para cá um lá que eu vou explicar agora então aqui ó se você eu quando eu parei aqui para analisar tava aqui nessa semana cada vertical dessa é uma semana uma duas três quatro cinco e por aí vai beleza então eu peguei aqui ó peguei esse fundo essa linha magenta esse fundo e esses topos aqui em cima só aqui em cima também ela segurou bem aqui ó então e projetei essas linhas é magenta aqui beleza e olha só que movimento legal aí trabalhou bem aqui embaixo ó trabalhou muito bem aqui embaixo tá vendo ó e aquele já vem rompendo tudo com velas fortes cara é isso ó então ó aqui olhando no macro a referência zona neutra o que que tava numa queda né agora já tá comprado aqui para nós certo olha que aquele movimento bacana aqui cara já fica de bizu para vocês aí ó é que ele ele rompeu rompeu foi lá próximo lá daquele ou daquela outra região segurou em topo de novo aqui atrás esses topos beleza ele voltou com três velaça vermelha cara olha onde ele segurou cara milimétrico certo segurando o nosso semanal então olha como é importante esses níveis ou apoiou aqui no semanal cara vamos correr lá no h1 de um cara engatar uma compra saca é bem os pontos de apoio que eu falo aí galera então ó beleza ele apoiou aqui cara olha que engolfo maravilhoso velho que engolfo lindo engolfou essa vela vermelha maravilhoso beleza fez outra vela vermelha e olha essa vela verde tá agora no momento dessa semana que passou ela engolfou cara ela engolfou linda essa vela vermelha então cara tem muita chance dele buscar esse topo cara saca porque é pivô né para quem gosta dessa nomenclatura ainda armou um pivô de alta aqui ó uma tendência já deu a compra aqui para nós certo ele voltou no reteste aqui cara então pode tá fazendo isso cara tem grande chance tá fazendo isso entendeu então como ele já engolfou essa vela que engolfou essa vela vermelha cara pô para ele chegar aqui cara tem mil mil e duzentos e setenta pontos mais ou menos aí ó então dependendo como ele chegar aqui cara tem grande chance dele já vem buscar aqui direto ó oito mil pontos mas pô ele pode demorar uma duas semanas a gente nunca sabe né mas olha os movimentos como tão maiores aqui agora né as velas tão tomar tão bem bacanas né ó velas de força cara entendeu o bisu aqui então por que que eu acabei pensando nisso cara que ele já tinha apoiado aqui embaixo cara falei mano será que ele tá buscando lá em cima vamos pagar para ver a parada é essa pagar para ver entendeu então aqui agora ó beleza já tô fora que tô fora tô encerrou a semana né a gente se posicionou de novo aqui né no caso a gente eu reajustei pô a juninha minha ordem já tá bacana cara não não precisa reajustar não então cara não deixa não mexe entendeu eu eu aqui mexia eu dei uma olhada reajustei aqui e eu achei que ficou um cenário mais interessante você entendeu por isso que eu vou largar assim mas nada impede cara de eu largar os canais que tava tá ok ó como é que tava marca bem aqui como é que tá e olha como é que tava é daqui de cima é daqui de cima tava assim certo meio gripado galera desculpa aí ó beleza então eu achei aqui cara eu tô comprado sendo que já deu venda para mim aqui está vendo então a tendência de alta lá no macro é de alta sim beleza isso me fortaleceu a gente vai ficar aqui nessa nessa ordem ok mas já para mim aqui eu não curti isso daqui você entende que ele já deu essas vendas aqui então eu preferi reajustar para ficar no cenário melhor para mim aqui tá ok então quando acontecer com você aí analisa cara senta aí volta aqui o estudo cara ah não vou deixar assim cara ficou mais bacana tal então dá uma analisada aí tá ok vai lá no seu macro cara dá tá sempre aquela analisada lá nada mais é isso do que o nosso é posicionamento então aí cara já ficou a dica para vocês aí para o vídeo não ficar muito longo vou me encerrando por aqui mesmo no no sdjp y que a gente já tá sabendo deixa eu comentar aí galera se vocês querem que eu continuo postando os posicionamento semanal e deixa as paridades também nas vezes o cara os cara opera outras paridades aí e que aqui é que faz uma análise aí mais detalhada vou tentar ajudar a todos aí beleza então ficou o seguinte cara nossos pontos aqui de compra e venda cara ó vamos ver aqui agora ó é alinhar certinho aqui ó vamos encontrar os 50 aqui agora desse canal ó onde ficou o ponto de compra a gente pega aqui os 50% do nosso canal de referência e autoriza lá uma compra cara aqui nesse nível tá ok bom deixa eu ver aqui 109.589 autoriza outra conta senta seguro de comprar aqui né porque tem um outro topo aqui atrás ó agora romper estopo cara sacou oi a venda cara ficou aqui embaixo a 109.241 é civil né a tendência marca de compra agora mas fica critério né de entrar na operação sempre ligeiro nessas operações contra a tendência macro com o subciclo né que as correções tá vendo tá em tendência macro ele corrigiu aqui ó que deu venda ó tá vendo foi dois níveis e voltou mas é uma solução operações mais arriscadas né você tá vendo aqui como ele roscou bem aqui mesmo foi um stop enfim tentar operar sempre a favor da tendência macro então tá vendo beleza só ajustei de acordo com o que eu já tinha falado agora pouco a bacana tá vendo ó caso legal aqui embaixo ficou um cenário até mais bacana tá vendo já tá respeitando aqui ó lindo aqui debaixo e agora ficou mais é mais certinho aqui nos níveis né então é isso aí galera eu vou deixar os links abaixo aí da corretora para vocês operar com swap free e o link do meu indicador dos indicadores aí ó do mtf trend bar e o rastreador de tendência tá ok agora eu fiz um pdf também galera tem um um pdf da estratégia galera me pediu lá que para dar uma explicada mais imagens e mais detalhado assim uma pincelada sobre a estratégia mesmo é para você que não sabe nada tipo assim sobre a estratégia eu digo né tá com barco você acabou de chegar no canal digo né baixa lá apostila cara que é bem bacana lá para você pegar os bisudos do começo ao fim de como vocês é a engatar suas operações stop é bem bacana beleza deixa aquele like para fortalecer cara deixa aquele comentário aí como foi sua semana quantos pontos você fez aí para gente trocar aquela figurinha aí belezura então é isso aí meus brother eu desejo um ótimo final de semana a todos aí e forte abraço